é o bora então bora demorou o que o colete aqui vem 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 é o carro aí ó entra ai entra ai qual é tiago está maluco eu que dirijo o tio que está atrasando a viagem bora tiago entra passada cara quer brincar e vai atrasar a gente quer zoar vamos zoar zoa o x micael mané aí cata cata opa filha da mãe vou pegar com a mãe deixa eu pegar aquele carro ali pô tiago esse tiago é muito bobo cara bora tiago para passada mané pegou fuzil muito bobo né cara pelo amor de deus pegar um fuzil aqui de leve então então pega lá então chover aí eu tô de fuzil rapidinho rapidinho tiago é muito bobo cara que moleque bobo bora os dois não quer os dois vai vir não a gente não não é aquela ousadia toda querendo começar o jogo correndo ó tá mandando pedido de amizade tá maluco mano amizade com quem não formar que não mané tão louco por já tô sentindo será que estão com medo mano e aí e aí e amizade maluco jogo gta para fazer amizade isso que não mané que é modo batalha e aí e que tal colete Pega, pega, pega É má que tem a gama Esse cara tá maluco, tio Acho que estão próximos Pegar logo Fiquei entediado Fiquei entediado, vamos pegar Colete, full off Tá off Então pega, então Vamos aí Estão se aproximando, estão se aproximando Caraca, os caras estão de palhaçada, mano Esses caras estão de palhaçada Esses caras estão de palhaçada, mano Pô, Thiago, vai matar todo mundo, palhaço Pô, sem graça, mano Você é muito sem graça Vou parar de jogar contigo, mano Pô Pô, não corre não, vem cá Pora, Thiago Entra que eu vou perseguir ele Ah, por que tu pulou, cara? Bora, 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 bora Por que tu pulou? Eu, hein Cara de ideia Porque eu fiquei com medo Se eu atropelar Aqui, aqui Que é o lixão Aqui, ó Corre Corre, que é o Osmak Corre, que é o Osmak, mané Corre, que é o Osmak, mané Aqui, o cara aqui, ó Olha o cara aqui, ó Rola Rola Rola, Micael Rola, Micael Rolamento moda É, rola aí, ó Opa 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 Rolou, hein Nem sei quantos eu vou matei Quantos eu matei Estou maluco Vem, Tchau Vem Nossa Pode errar uma multa, hein Porra Quer pegar Estou com pressa Entra aí Entra aí Pressa, mané Os caras vão vir, não, mané A gente vai ficar perseguindo mesmo Os caras vão vir, não Sai do carro, sai do carro Por causa de carro aqui, ó Pega esse verde aqui, ó Esse verdinho? Não Pega esse cinza aqui, ó Cinza Vai, vai, vai Bora, boneco O boneco ficou confuso Bora Ô, caraca Tu viu Esse NPC tá Tá contra a gente, mané Pô, o carro tá bonito, velho Pô Viu que o cara fez, mané Olha aí, ó Quer pegar o verde, ó É Bora 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 O NPC é safado, viu, mané Pô, sacanagem, hein Carro novo, velho Dá sono, né, cara Podia ter um confronto melhor A gente não tem aquele confronto que a gente tinha antigamente, né No dia que a gente quiser jogar legal mesmo Tem que ir eu contra você, mané Pois é No dia que a gente quiser um confronto épico Só nós dois mesmo, mané Porque O último cara que eu joguei com ele Pelo amor de que decepção, mané Olha os caras Os caras vão vir, não Eu não vou atrás, não, mané Não vou atrás, não Pô, é só eu que vou atrás? Eu quero ser um dia Eu quero ser preso um dia Só eu que caço Vai, Thiago Pega aí Estou maluco Eles estão maluco, mané Eu só saio daqui campeão, mané Não vou em cima Eu não vou em cima Eles vão ter que vir aqui Pô Acho que é mole A gente tem que ficar correndo atrás Vai, Thiago Pega o fuzil aí Esses caras estão coisadinhas Eles não vão Eu acho que eles não vão vir pra cá, não, Thiago Acho que eles não vão vir pra cá, não Vão, vão Ah, mano Então vou ter que ir lá, então Tem que ir lá buscar, então, mané Sabe o que é o problema? Eu fico entediado Pega a use Pega a use Eu fico entediado, mané Eu estou com quantos pontos que eu não sei Só 400? Pô, matei um monte lá, mané Só matei 4 seguido Pô, estou ficando noob, mané Olha o apelido Olha o apelido do X Micael X mata noob Mata noob, sei lá Só que aqui a gente é profissional, mané Aqui não tem nem doob não, mané Aqui ninguém é noob não É profissional, mané Por isso que tu se atrapalhou comigo E eu vou te pegar de novo, moleque Você está louco Você está louco, Micael Você está louco Pode vir Pô, ele vai ter que ativar o modo de melhor O cara chegando aqui sozinho Esse cara aqui é ousado, hein Acho que é o nível 10, hein Cadê ele? Cadê, ó Ah, está dando o carro Não sabia que ele estava dando o carro Cadê o carro? Não estou vendo ele Sai daí, mané Sai do coivo aí Nossa O cara está desesperado O amigo Eu ia ajudar, ó Sai do carro, tchau 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 Eu matei os dois e botei fogo no corpo deles, mané É o Mack, mané, vocês tão loucos Foi eu que matei, foi eu que matei Batei os dois, ó Maluco que bateu os dois, tu é maluco, Thiago Tu é bom, mas eu sou galáctico também Eu botei fogo no corpo dele Bora, Thiago, bora, Thiago Vamos no carro, vamos no carro aí Vamos no carro Vamos no carro aí que eu vou quebrar ele, vamos no carro aí Tô louco, mano Corre de mim, mano, corre O terror do GTA, cê tá maluco, mano Ali O fuzil não tá indo até lá Já tô subindo alguma coisa O que que eles tão subindo aí Filha da mãe vai aparecer aqui em cima Bota a cara, mané Bota a cara Bota a cara, maluco Ali, ó Maluco, mané Estão maluco É o Mac, mané Estão maluco É Mac e TH, mané Estão louco Cadê o cara? Cadê o cara? Aí sim, mano Pega ele aí Que eu vou pegar o lá de baixo, ó Lá Pegou Vem, vem Não, 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 não Sai, 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 sai Sai, Thiago Sai daí Sai do carro, sai do carro Entra lá do outro lado Bora, 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 bora Esses nubes fugindo aí Vão lá pra cima Pegar munição Que eu tô com pouca munição Fuzil, pega fuzil aí, Thiago Bora, 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 bora A nubes tá no chão A nubes tá no chão Vou pegar no chão, calma aí Tá no chão, calma aí Eles fogem, mano Eles ficam fugindo Ó, até tá de carro os caras Os caras tão de carro Presta atenção Trava eles lá Cuidado, Thiago Cuidado que tem bomba aí Sai, Thiago Do carro Estão maluco, mané Eles estão maluco Vem, Thiago Vem pra cá Vem, Thiago Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem cá Cola aqui Não adianta, mano Os maqui Tem como, mano Tem como descrever, mano Vou pegar sangue aqui Olha esse fuzil aqui Tô, tô de boa Tô de boa Beleza, beleza Pega pra mim aqui Ó, o cara chegando aqui Calma, Thiago Calma, Thiago Calma, Thiago Eu gosto de invadir sozinho Cadê o cara Cadê o noob Bora, Thiago Aqui, aqui, aqui Tá no alto Tá no alto Tá no alto Aquele babaca Tá no alto Aquele babaca Desceu agora Tá no alto Todos os dois É, eu tô vendo Tô se movendo Muito rápido, mané Matou, mané Caraca Boa Segura aí, Thiago Segura que eu tô chegando aí Vou pegar o fuzil aqui Ah, cês tão maluco, tiozão Vou pegar, vou pegar Tem um que tá lá no alto, Thiago Cuidado, hein Tô ligado Vou pegar esse aqui Que tá embaixo Pega o que tá embaixo O que tá lá em cima, lá Ele vai se atrapalhar O que tá no alto Com certeza é o nível maior Com certeza Vou dar a volta Que pega ele aqui Calma aí, calma aí Vou pegar Keep Mark Keep Mark Tá no cover, lixão Sai Tá no cover? Tá com a mesma mania Do X, Mikael Ah, filha da mantinha Matou No cover direto Tá maluco, mané Não mata o TH, não, mané Tô louco Vai, vou encargar o fuzil aqui Vai lá Segura aí Valeu, tô contigo aqui Babaca tá no alto Cadê? Vou encargar o fuzil aqui Babaca tá no alto Lixo Lixo tá no alto Lixo Sabe fugir Aqui Pô, os caras cismaram com esse canto Vamos sair daqui Cismaram com esse bagulho aí Vamos sair daqui Vem Pô, cismaram com essa merda Mané Pô, Toalo Vem, vem Tiago Vem O outro babaca Ficou lá em cima Tá deixando o parceiro dele Morrer toda hora Vamos sair daqui Mané Estão maluco Estão achando que a gente vai sair da partida Estão louco Tem carro aqui na área Vamos deixar ele sair de lá Olha o carro ali Nossa O carro O sol saindo Tá vendo aqui Tá vendo aqui Segura ele aqui Pô, os caras tá lá macetando Aquele babaca lá Ficou lá em cima Pô, para aí Desce, desce, desce Tem um aqui Tem um aqui Novinho aqui Ali atrás Ali atrás Aqui, aqui, aqui Bora, bora É melhor, bora Pô, esse aqui Nem direção hidráulica Tem, Tiago Ah, banco comum Nem de coroé Ah, pelo amor de Deus Um carro de decente Espera ele sair de lá Parar com a palhaçada deles O outro subiu no teilhado Não quer sair Hum, polícia, Tiago Ah, cara Obrigado, parceiro Ai, mole E aí, capitão Bora, capitão Vamos lá Capitão Nascimento E Capitão TH Vamos embora Ai, cata essa luz aí Não, não precisa não Eu tenho Se eu quiser Entra aí Será que os caras Não vão sair de lá não, mano Sério Não, o outro cara Tá lá em cima É o O cara Deixou o amigo dele Embaixo Tomando prejuízo Pra mim E pra tu Aqui Aí Nesses dois Nesse container Não, não foi nesse container Não Teve um container Desse que eu Finalizei um vídeo Meu Jogando com um cara Que o cara tava Tinha Dois ou três Contra mim, mano Eu matando Muito Os caras saíram de lá Os caras saíram de lá Pega Pega esse fuzil Deixa eles aí Se matou, mané Olha lá Caiu Caiu lá Do prédio Lá Eles são muito noob Né, cara Fala sério Pelo amor de Deus Eles são muito noob Só não é mais noob Que o Micael Mas sou muito noob Mané Acho que eu pego essa aí Cachorro Tu já pegou? Já, já Vai lá Bora Eles são muito noob Eu não vou em cima não Vou esperar eles virem, mané Vou não Pô A gente só fica lá Fugindo, brother Pega aí, Thiago Pega aí Pega aí Eu tô cheio de fuzil já Eu gosto de pegar bastante fuzil Mole Controle dando bugzinho É, é Tu viu? Eu vi Tem que comprar um controle novo pra mim, mané Você foi o culpado desse amor Pega aí, Thiago Tchau Pô, os caras vai sair de lá, não, mané? Não sei Eu tô ficando entediado Eu vou pegar eles, então Não, não Precisa fazer barulho de sirene, não Tem sirene aqui, já Eles não notaram que a gente tá ganhando, não, cara Sério Aqui Eu vou quebrar de sniper, velho Aqui a sniper aqui, ó Pega essa sniper aí, Thiago Deixa eu pegar ela Entra aí Bora, bora Partiu, moleque Pega mais fuzil, Thiago Aqui, o cara tá aqui Vamos pegar Não, não Entra aí Ah, pega o fuzil, então Já saiu, já Pega o fuzil, já saiu Não tem pressa, não Ele não vai fugir mesmo Ou vai Bora, bora Ah, caraca Cerca aqui é de aço, mano Ah, tá Aqui, aqui, aqui Eles tão maluco Eles tão maluco, velho Eles tão maluco, velho Uou Maluquinho, maluquinho Cena de filme, mano Eles nascem juntinho, né Bonitinho, né É Mas e juntinho, lá A mãe e a filha Bonitinho, lá Já nasce do lado O outro tá guardando o caixão, lá, ó Pô Desligar a sirene por enquanto Pra pé que chegar no sapatinho, né Já é um sapatinho Eles vejam, já tamo dentro já Aqui, aqui Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Fala sério, brother Fala sério, brother Você não sabe nem pilotar Fala bugou Nossa Nem eu Tô maluco, velho Atira, Tiago Tô maluco, mano Sai do carro, Tiago Sai do, boneco Sai de perto do carro Sai de perto desse carro aí também, Tiago Hã? Qual é, Tiago Tá dando uma de x-micael, Tiago Tá dando uma de noob, velho Entra aqui, entra aqui Entra aqui Tá dando uma de x-micael Entra ali, Tiago Eu sei igual x-micael Tá maluco, mano Tá dando uma coisa Que tá dando uma de noob, mano X-mata noob Só que aqui é profissional, mano A gente tá um louco, mano Se matou sozinho lá, tu viu Deixa eu ver Ué E a motinha? Vou pegar a motinha Não, a motinha eu não gosto, não Vem cá Vem cá no carro preto aqui Esse carro preto aqui é melhor Acho mais bonito, Tiago Rebaixadinho Bonitinho Pra x-mata Bora Eles tão louco, né Tiago Muito louco Doidinho da fuca Ele não sai daquele beco ali, né, cara Incrível, mano Ele não sai do beco, mano Eu tô com pressa não, mano Eu sou caçador aqui Como é que tá o sangue? Tá cheio Como é que tá o Uzi? A Uzi tá certa Pega Nossa Partiu Estacionadinho bonitinho Gostou, né? Isso aqui eu não tô notando Que cada vez vai ficar pior Pra eles Não tô notando isso Não tô com pressa não, velho Ah, entendi A malandragem dos caras Sabe o que eles fazem? O que é? O que é mais covarde Tá escondido E o outro vai em cima E se ele morrer Vai aparecer lá Onde tá o outro covarde Entendeu? Porque eles aparecem junto Então, pilota um pouco aí Vai pegando equipamento aí Colete Use Que eu vou mijar Toma conta da partida, tá? Dá mole não, hein? Vê Ô, sai daí, velho Sai do carro Deixa que aí Tchau, tchau Tchau O cara vem em cima Cheio de ousadinho Se eu não volto O cara acabar me arranhando Não, você tá maluco Hoje eu tô de peixão de 101 Ah, tá Chega aí Sai, sai Ah, acabou Eu quero ser filoso um pouquinho Não, não Eu sou motorista Vai, vai, vai Quem tá ali Tá logo ali Vambora Sai rapidinho Peguei o controle Botei o fone Peguei o controle E pum Saí do carro Vai, 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 matei ele Que o Lumbisão tá aqui na rua Hã? Tu matou ele? Claro que eu matei ele Tu achou que foi você que matou ele? Ih, caraca Eu matei ele Pô, eu vi um bug aqui, mano Eu também Tu viu um cara entrando no chão? Sim Eu, hein? Vai ficar fugindo Ah, tá de moto, mano Tá com a colete, Tucci Tô, tô Tô não Lá eu posso embora Não, não Você bora não Pega aí Caraca Voltei na hora Olha o cara aí Eu vou resgatar ele Olha lá Eu peguei Ah, você é sem graça Você Você é sem graça, Tiago Você mata os meus alvos Não, que é isso, rapaz Você sabe que era a minha vez De matar aquele cara Você sabe Você tem essa mania Cadê os caras, mano? Ah, vamos lá buscar Vamos lá dentro da boca deles, mano Ah, ali, ali Lumbizão Vê quem matou aí Os dois Ah, tá Agora foi você Ah, tá Desculpa Por isso que eu matei os dois Porque você quer matar toda hora os dois Vai, pega o colete aí Tô cheio, tô cheio Pega aí, tô aí Ah, eu tô cheio, velho Pensei que tu tinha tomado algum Tu tomou prejuízo nenhum Com aqueles dois caras, não? Não É? E eu, hein? Parei aqui porque Pensei que você tinha tomado algum prejuízo Tô maluco, rapaz Aqui é o Mike e o Tiago, rapaz Vocês tão louco? Blindão, parceiro Os Mike só anda blindão, mano Aqui, paradinho Ah, subiu Ele é muito noob, mano Tá vendo? Aqui, que paradinho Tá tentando Tô maluco Pô, Tiago Aí, Tiago Tu é sem graça, hein Ah, moleque Isso é sem graça, Tiago Você gosta de matar na minha frente Você sabe que aquele era a minha vez Não sabe? Ah, não Matei os dois, não foi? Desculpa, pega o Trai, filho A gente tá louco A gente faz cinema, né, mano? É Os Mike Aqui, o cara tá lá em cima Eu vou até evitar ele, mano Ele tá lá em cima Olha lá, o outro noob Olha lá, mata o outro noob Nossa, cara Eu não vou Ver quem matou lá Desculpa Desceu Desceu lá Desceu Desceu, desceu Bora Tavam dois no chão agora Aqui, aqui Que nossa frente Aqui, matou Cada um Pega um Vai, vai Vai O outro é teu Vai Vai, Tiago Será que eu vou ter que meter? Não precisa não Ô, vale atirar Tem dois ali, pô Seu olho grande Corre Corre Corre, mané Corre Cara, cadê o cara? Olha aí a frente, Tiago Caraca Tiago fechou meu ângulo Ah, os Mike São caçadores mesmo, né Maluco Naturalmente, né Ó, já tá subindo já Noobzão É um É um Boss, mané É o Boss, mané Você tá louco Você vai aparecer aqui, ó Cadê? É o Boss, mané Você tá maluco Bora, Tiago Bora Sai, sai, sai Sai, sai Vem pra cá Pra cá Por que que eles ficam subindo aí, mané Eu queria entender isso, mané Vem pra cá Deixa eles quietos aí Vem, Tiago Vem, Tiago Esquece eles Vem cá Vem pra cá Queria saber por que que eles Toda hora sobem aí, mané Mô, fechou essa porta aí Caso uns quinto, velho Acabei de aplicar o remédio agora Tiago, vem Vem, Tiago Deixa o cara pra lá Troca Troca, troca Vem, troca Troca Ora Ora Quer ter a garra, meu irmão Conhece eu? Conhece Ele sabe que você é da tropa Mac, Tiago Você é exibicionista Ó Ficou sozinho, ó Ficou sozinho E vai virar comida Vai virar ração Ele não vai poder Tá maluco, ele Ele tá maluco Ele tá maluco Opa, tá acertando Sniper Atirador Franco atirador Segura aí, segura aí Ah, mané Você tá maluco, mané Você tá maluco Pega no chão agora Vamos pegar ele no chão Entra no carro, Tiago Entra no carro Correr apareceu lá Calma aí Bora, bora, bora Você tá maluco, rapaz É o boss Pô, Tiago Você é muito sem graça, Tiago Você é muito sem graça Entra aí, entra aí, entra aí Entra aí, entra aí, entra aí, mané Vai, vai Ah lá, ah lá Voltou Tá louco, mané Você tá louco Queria pegar a Uzi Essa Uzi aqui é minha Você quer pegar a minha Uzi Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, mané Os Mac caça em qualquer jogo, mané Tem esse negócio Igual o X-Micael chorando Ah, mas lá é o 5 Meu irmão A gente é bom em qualquer lugar, mané Acorda, X-Micael Eu quero te pegar de novo Só que dessa vez Eu vou te moer bonito Mais ainda O cara subiu de novo, mané Cadê o Numbizão? Bora, Numbizão Mete a cara aí Cadê o cara, mané Nossa, que isso, cara Maluco, rapaz Ih, Thiago matou Tá ousado, hein, Thiago Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui Esse cara vai ficar na sessão Ele não vai sair, não Vai ficar com essa ousadia Aqui, aqui, aqui Pegou o carro, lá Aqui é mira manual, Micael Você tá maluco Querer me enfrentar É muita ousadia sua Enfrentar o boss, mané É o boss, mané Você tá maluco, mané É o boss, parceiro Explodiu agora o carro Esse cara ali, viu Eu peguei na casquinha Da testa dele, você viu Quando ele tava lá em cima Que eu acabei de sniper Tá maluco, mané O amigo O companheiro de equipe dele Abandonou ele, viu, Thiago Olha ele aqui, ó Não tava ajudando em nada Pega essa sniper dele aí Que ele soltou aí no chão Ele tava tentando pegar um carro Pra fugir, mané Bora, Thiago Não, Thiago Vem cá Vem cá, Thiago O cara vai fugir Pô, tá dando a de x Me caiu agora, mané Eu vou te pegar a pé Ah, mas o cara tá fugindo Tu não tá notando Que o cara tá fugindo Vai pegar a pé Ele correndo pra caramba Tem como Aí lá, ele tá fugindo Olha lá Olha lá Não percebeu que ele tá fugindo Tá maluco, mané Sai do carro Vamos pegar agora Vamos pegar um pouco a pé mesmo O cara tá Nossa, explodiu tudo Pega a pé agora Ele é ousado, ele, hein Uma coisa você pode admitir O cara é ousado Ah, agora tu quer dirigir, né, palhaço Bora, calma Tá desesperado Vambora Ah Eu que te ensinei a fazer isso, Thiago Você é bobo Bora Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Cadê? Ah, ele fugindo lá Que bonitinho Ah, tô vendo agora essa cara, velho Esse cara aqui é meio ruim, né Nossa Nossa, Thiago Pelo amor de Deus Vem, 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 Tiago Valeu, vambora Cercar ele então O cara fica fugindo, cara O cara fica fugindo, cara É isso que Por que que os caras entram pra jogar e fogem, cara? Não encara 100% assim Combate Um Mortal Kombat Um Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat Pô, nós dois contra esse cara aí Tem uma covardia muito grande, Thiago Muito Muito grande Pra poder ficar justo Ele teria que estar em 4 eles, entendeu? 4 contra 2 Pra ficar justo Olha lá, o cara virou, mano Ah, Thiago Pelo amor de Deus Pô Você matou o cara Sai, sai, sai Esse aqui é meu Sai que eu usei minha Sai que eu usei minha Filha da mãe Thiago é muito bobo, cara Ele tá doido pra catar aquela sniper Não vai sair do jogo Não vai sair Você não vai sair do jogo, velho Que isso, cara Vai sair do jogo Tá tão divertido Ele quer sair do jogo, Thiago Ele quer sair do jogo, ele Já tá perdendo a graça, já Sobe no carro aí Continuar caçando Sai, Thiago Ah, Thiago é bobão, mano Bora, bora, bora Ele reapareceu Ele quer sair do jogo O cara aguentou, não, mano Ele me matou Vamos ver, ele me matou Ei, Thiago Matou, acho que matou Acho que ele me matou, né Ele fez 200 pontos aqui, hein Olha lá Para o carro Para o carro Não, não, atira de dentro do carro, não Esfaqueia ele, mano Aqui Tá maluco ele, mano Bora, bora, bora Pega Saiu do jogo Saiu do jogo Saiu do jogo Saiu do jogo A carta está desviado Esse carro aqui Não tem barulho Ih Cara Tu viu Que filha da mãe Tu viu Fui brincar com ele Viu Ele ficou bolado, mano Ah, não Agora vou quebrar ele agora, mano Tu viu, mano Esse cara foi engraçado agora Agora foi épico, mano Fala sério Sai, sai, Thiago Sai que ele é meu, Thiago Pô Pô, Thiago Falei que ele é meu Você é chato Pô, eu só fui pra atrapalhar ele Não, não precisa atrapalhar ele não, mané Ah, é covardia Fica que ele fez, mané Agora é meu Agora é meu, peraí Pega lá que eu vou pegar um pouco de arma ali, cara O cara tirou mais arma Viu Que filha Ih, lá, Thiago Ele te matou Ih, lá, Thiago O cara matou o Thiago Não, pô Tô de carro aqui Apareceu a mensagem Que que ele te matou Apareceu uma Morrida Tô de carro aqui Ué De riu, hein Ih, mod menu na área, hein Será que o cara tá com mod menu, mané? Por que ele tava parado Um tempão ativando o menu, né? É, pode ser, viu Não, acho que não Acho que não, cara Não, ele tá invencível, pô Será que ele faz que nem o X-Micael Que fica com o mod menu ativo A hora que ele estiver tomando sufoco ativa Na hora, será? Ah, dá o Thiago É, o X-Micael falou Que todos os nossos membros do nosso comando Não ganhava ele Eu e todos os membros Eu sozinho Dei uma chinelada nele Pô, e respeita a chinelada, hein Pô, agora eu tô longe Tô a pé, mano Ah, achei um carrinho Não gosto de ficar a pé, não Sinceramente Acho que o cara fica fugindo E o cara me matou Ai, aquela ali Poderia dar vitória pro cara, mano Só pela ousadia dele Não foi? Foi, ó Te matou Tô de montinha Tô de montinha Agora matou Ah, agora eu te vou Vim que matou Que apareceu aqui Vai virar de moto Vai virar de moto Pegue ele de carro, mano Só que eu Eu sou eu, né, mano Eu sou o boss Entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui Entra aqui Vem, Thiago Vem, Thiago Só que eu sou o boss, mano Não tira essa ousadia de motinha comigo, não Tu gravou aquela porta que ele se matou Tá Tá, então, porra Então, porra As partidas nossas É tudo galáctica, cara Não pode ficar em off, não Caraca, mano Vai ser engraçado demais Eu vou sentir Foi engraçado mesmo A reação dele foi rápida Tu viu Pô 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 Olha lá quem matou Eu vi Se você ficar de palhaçarão Que eu vi Palhaço Ah, obrigada Pega aí Pega aí, Cátia Tá abrindo fogo o carro, viu Ah, o cara saiu, mano Poxa Tava tão maneiro, né, mano Tá, muito legal Valeu, pessoal Se inscreve no canal E acompanha nossos vídeos aí Falou Gostou do vídeo? Deixa o like Se não gostou Deixa o dislike mesmo, mano Que partida melhor que essa aqui Vocês vão ver não, velho Valeu Fui